E falem galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Bom galera, hoje eu vou estar trazendo aqui pra vocês como colocar a textura do Super Mario 4 jogadores. Vocês baixam as texturas, eu vou deixar os vídeos com os downloads na descrição. Baixam o S-File e o Explorer. Entra aqui, entra em Download. E você entra em Desc... Como o meu aqui sobrou, eu vou entrar no 16 bits e eu vou aqui, ó. Mover para... Calma aí, eu passei, eu passei, passei. Passei, passei. Sem querer eu passei. Eu vou aqui em Niveles. Criei uma pasta com texturas. Tanto que, ó. Custom Charac. Mundos. E olha só. Todos os níveis que eu criei estão aqui, galera. Texturas. É só eu clico aqui e deixo a textura aqui. Aqui, ó. Eu já fiz, então, aqui vai pedir pra eu renomear. Fazer tudo mais bom, galera. Esse foi o vídeo. Agora eu vou mostrar pra vocês uma fase que eu criei. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.